Ei, deixa eu te contar uma coisa. Você vai aprender nessa aula agora coisas que o teu concorrente nunca conseguiu enxergar. Você vai enxergar agora coisas que vão ser muito importantes para o seu vestibular ou para a sua prova. Quer aprender um pouquinho sobre a Segunda Lei de Mendel? Então deixa que o Tio Queque te explica. Fala, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Tio Queque. E hoje a gente vai falar sobre Segunda Lei de Mendel. Agora, galera, para você entender a Segunda Lei de Mendel, você tem que primeiro assistir a minha aula de Primeira Lei de Mendel. Se você já tem base, continua essa aula. Pode continuar. Ou vai fazer prova amanhã. Kennedy, eu vou fazer prova amanhã de Segunda Lei. O professor falou lá que vai cobrar a Segunda Lei. Galerinha, eu vou cobrar tintim por tintim. Na verdade, você vai sair dessa aula aqui sabendo até bem mais do que você tem que fazer na sua prova. Então eu vou te ensinar como trabalhar com a Segunda Lei de Mendel. Só que esse vídeo é especificamente para falar da teoria da Segunda Lei. Mas eu vou fazer outro vídeo para trabalhar com probabilidade da Segunda Lei. Como é que cai probabilidade na Segunda Lei? Por quê? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu tenho que trabalhar a teoria e vai confundir muito a tua cabeça. Então, como o meu objetivo é a didática, é te ensinar de maneira melhor, eu vou dividir esse vídeo em dois. Tudo bem? Olha, para quem assistiu a Primeira Lei de Mendel, deu uma aula lá, deu uma assistida na aula, qual é a diferença da Primeira Lei para a Segunda Lei? Então já pega o teu caderno, dá uma pausa nesse vídeo aí, pega o teu caderno, pega a caneta e começa a anotar. Primeira Lei de Mendel trabalha só com uma característica. Segunda Lei de Mendel trabalha com mais de uma característica. Não entendi, vou dar um exemplo. Se eu jogo em prova, qual é a probabilidade do Kennedy ter olhos azuis? Kennedy, ele só está perguntando a probabilidade de ter olhos azuis? É só isso? É, Primeira Lei. Agora se eu jogo em prova, qual é a probabilidade do Kennedy ter olhos azuis e cabelo crespo? Ei, peraí, é duas coisas, é duas características, olhos e cabelo. Então não é mais a Primeira Lei de Mendel, é a Segunda Lei de Mendel. Então a primeira coisa que tem que ficar gravada, tem que estar no sangue de vocês, é que a Primeira Lei trabalha com uma característica, por isso que ela pode ser chamada de mono-hibridismo. Primeira Lei, mono. Mono quer dizer um, é um híbrido. O que é o híbrido, por Mendel? É o heterozigoto. Eu só trabalho com azão, azinho. Acabou. Enquanto que a Segunda Lei bate um print aqui desse quadro aqui pra vocês, pelo amor de Deus, bate um print. Olha o que é a Segunda Lei. Presta atenção, parecia até do outro lado. Olha o que é a Segunda Lei. Ela trabalha com duas características, por isso que a Segunda Lei pode ser chamada, sabe de quê? De hibridismo. Ah, cai na minha prova, eu nunca sabia o que era. De quer dizer que é dois. E por que hibridismo? É porque são dois híbridos. Lembra que hoje, pra gente, a gente trabalha com o termo heterozigoto. Quem é heterozigoto? Heterozigoto, meus amores, é quando as letras, elas são diferentes. A gente já teve uma aula. Se você tem dificuldade, assista a aula de conceitos básicos de genética, tá? Chegou nessa aula, ainda tá meio zerado? Tem que assistir essa aula. Não adianta pular etapas. A genética, ela segue um ciclo. Então, olha, eu tenho dois fatores. Dois fatores aqui. E eles são diferentes. Se fosse A, A, azão, azão, o azinho, azinho, era homozigoto. Como é diferente, é heterozigoto. Tem dois heterozigotos. Tem dois híbridos. Híbrido é sinônimo de heterozigoto. Por isso que é leido de hibridismo. Agora, Kennedy, pode ter três? Pode ter quatro heterozigotos? Pode. Por isso que, às vezes, várias características podem ser chamadas de poli-hibridismo. Sendo mais de uma, já é a segunda lei. Tudo bem? Outra coisa que cai em prova é que muito aluno aprende e decora. Mas, olha, Kennedy, eu não entendo. Esse é o objetivo dessa aula. Você entender. Segregação independente. O que é segregação independente? Primeiro que eu não sei nem o que é segregação. Segregar é separar. Eu ensinei lá na primeira aula de primeira lei de Mendel. Eu vou até repetir agora pra vocês, se você tá assistindo só essa aula. Mas eu repeti, e é bom pra revisar, que o Mendel, ele trabalhava na época, ele falava assim, olha, eu tenho dois fatores. Esses dois fatores podem ser o asão e o asinho. E eles se segregam, eles se separam na formação dos gametas. Eles se separam. Ou seja, se eu tenho um espermatozoide, o meu espermatozoide, eu sou o asão e o asinho. O meu espermatozoide não vai ter o asão e o asinho. O meu espermatozoide vai ter o asão e outro espermatozoide vai ser o asinho. Eles vão se segregar. Agora eu ensinei também pra vocês que o Mendel não sabia, na época dele, que ele tava falando, na verdade, de meiose. Pros tempos atuais, lembra que o Mendel não sabia o que era meiose. Pros tempos atuais, ele tá falando, na verdade, da meiose 1. Se vier em prova, você vai dizer que é a meiose 1. Porque a meiose 1, que eu mostrei lá na primeira aula da primeira lei de Mendel, que é a meiose 1, que trabalha realmente com reducional, reduzir a quantidade de cromossomos. Agora, olha que interessante, de novo, eu tenho quatro fases no ensino médio na meiose. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Papai e mamãe andaram treinando. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Só que, meus amores, pró é a primeira fase. Meta é a fase que os cromossomos estão no meio. Qual é a fase de segregação? Segregação é anáfase. Então, na verdade, o Mendel, ele não sabia, mas, pros tempos atuais, Mendel tava falando de meiose, meiose 1, e especificamente anáfase 1. Mas, Kennedy, o que que acontece nessa fase? Eu nunca entendi. O que é segregação independente? O problema é que, pra você entender segregação independente, eu vou te mostrar como é a segunda lei, vindo do ponto de vista atual. Então, a segunda lei vindo do ponto de vista atual. Olha, essa aula aqui, a gente já teve. Eu já te mostrei os cromossomos, eu te mostrei como é que funcionam essas paradinhas. Vamos imaginar que eu tenho duas características. Essas duas características são A, A, B, B. Lembrando que cada fator, ou cada alelo, lembrando que eu tô trabalhando com o termo atual, cada alelo tá em um cromossomo diferente homólogo. Quantos cromossomos a gente tem no nosso corpo? 46. E eles estão organizados aos pares. Par 1, par 2, par 3, são 23 pares. Cada par é porque um veio do teu pai e o outro veio da tua mãe. Então é papai e mamãe, os outros pares de cromossomos, papai e mamãe. Qual é o nome que a gente dá pra esses pares de cromossomos hoje? Eles são chamados de homólogos. Homólogos. E esses aqui são chamados de alelos. Alelos só tem em homólogos. Agora olha que interessante, galera. Eu trabalho com duas características. Uma é A, A. A outra é B, B. Ou seja, não pode estar no mesmo par de homólogos. Então se eu trabalho com duas características, eu vou ter um par pra essa característica. Outra característica, eu vou ter outro par pra essa característica. Se tivesse a terceira característica, eu ia ter outro par de cromossomos pra terceira característica. Por isso que em prova você vai dizer que pro Mendel é segregar de maneira independente. Segregar é separar. Cada característica, ela é independente da outra. Deu pra entender? Mas Kennedy, me responde uma coisa. É verdade isso? O que o Mendel falou sempre funciona? Existe algum gênio em si no nosso corpo, algumas características que elas se segregam de maneira independente. Exemplo, uma característica está no cromossomo e outra característica está em outro cromossomo. Mas não é sempre assim. Na verdade, muitas características, elas estão no mesmo cromossomo. Me responde, como é que funciona isso? Olha pra cá. Existe uma coisinha que cai em algumas provas, só que cai mais em provas específicas de biologia. Principalmente provas que não envolvam, principalmente às vezes, o Enem. É difícil cair, só que não é nem de maneira mais difícil, mais aprofundada. Mas pode cair. E se cair, o que eu vou te mostrar, ele geralmente vai cobrar o conceito. O que é isso aqui? Ligação gênica ou também o que a gente chama de linkage. Só que a gente vai ler linkage. A partir de hoje, é o linkage, é a ligação gênica. Está vendo esse par de cromossomo bem aqui? Olha, no mesmo par, eu tenho duas características. No mesmo par, eu tenho azão, azinho, bezão, bezinho. Esses fatores, esses alelos, eles se segregam de maneira independente? Não. Pode ser segunda lei de Mendel aqui? Não. Então, o que o Mendel queria falar, trazendo para os tempos atuais, é que cada característica que ele vai trabalhar, lembrando que eu vou trabalhar com mais de uma na segunda lei, ela se segrega de maneira independente, enquanto que na ligação gênica, ela não se segrega de maneira independente. Antes de mostrar a segunda lei propriamente dita, eu vou mostrar como é que a gente cruza de híbridos ou como é que a gente cruza duplamente heterozigotos. Lembra para mim que lá na primeira lei de Mendel, eu ensinei vocês a como cruzar. Em probabilidade também, que a gente já teve aula de probabilidade, probabilidade 1, probabilidade 2, trabalhando a primeira lei de Mendel, eu ensinei também a vocês a cruzar. Só que assim, lembra que quando a gente trabalha com primeira lei, a gente trabalha com uma característica só. Posso dar um exemplo aqui? Vou dar um exemplo primeiro de primeira lei. Primeira lei. Se eu tenho o A, 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 olha para cá, e cruzo com o A, A, tem duas maneiras de eu cruzar isso aqui. Ou eu monto uma tabela, que é o quadro de PINET, ou eu faço o cruzamento direto, que é o cruzamento rápido, chuveirinho. Como é que vai ficar esse cruzamento aqui? Vai ficar como? A, 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 A. Lembra disso? A, 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 A. Ou você pode tirar os gametas, outra maneira, esse é o cruzamento rápido. Ou você pode tirar os gametas e jogar numa tabela. Eu prefiro fazer o cruzamento rápido. Cruzamento rápido. A segunda lei, fazendo o cruzamento rápido, muita gente não entende. Por isso, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou trabalhar aqui, como o Mendel trabalhou, eu vou trabalhar aqui com vocês o quadro, o quadro. Kennedy, eu odeio esse quadro aqui, o professor mostra em sala de aula, o quadro de PNE, eu odeio esse quadro porque demora muito para montar. Eu vou mostrar o quadro, você vai entender com o quadro e depois eu vou te mostrar um cruzamento rápido. Eu vou te mostrar, na verdade, que é mais interessante para uma prova como o Enem, a prova como o Enem, galera, cada prova tem seu estilo, mas a prova como o Enem, você tem em média de 3 minutos para baixo para fazer uma questão. Agora pensa comigo, não é melhor você demorar 1 minuto em uma questão de biologia, ou às vezes 30 segundos em uma questão de biologia e ganhar esse tempo para fazer uma questão de química, uma questão de física, que às vezes você se enrola? Não é melhor isso? Então eu vou te ensinar como fazer o cruzamento rápido. Só que primeiro eu vou te mostrar como funciona esse cruzamento, você vai aprender ele, pode usar ele. Kennedy, eu não quero rápido, eu quero usar isso. Não tem problema. Você pode usar esse, que a maioria dos professores usam, e depois você usa o cruzamento rápido, que o KK te ensina. A primeira coisa que eu vou te ensinar é como é que a gente cruza esses caras aqui, olha. Presta atenção. Eu tenho A, A, B, B. É uma característica ou mais de uma característica? Duas. Ele vai jogar em prova, quando cair em prova, ele vai chamar esses caras casal de híbrido. de híbrido. Um casal de híbrido, de híbrido. Ou ele vai chamar esses caras aqui de dupla, dupla mente ou duplo heterozigoto. Tanto faz. Heterozigoto. Deu pra entender? Então se cair um casal dupla mente de heterozigoto, ou um casal duplo heterozigoto, um casal de híbrido, aí você vai colocar A, A, B, B, cruzando com A, A, B, B. Como é que eu faço esse cruzamento? Primeiro cruzamento, eu vou te ensinar como Mendel. A primeira coisa, quando você vai usar esse quadro aqui, a primeira coisa, esse quadro tem dois momentos. Primeiro momento, tirar gametas, e depois jogar esses gametas dentro do quadro. Como é que eu tiro gameta? Posso ensinar? Olha como funciona. Meus amores, quando a gente tira gameta, você vai trabalhar com esse aqui, paterno, e depois vai tirar o gameta materno. Como esses dois aqui são a mesma coisa, eles não são a mesma coisa, eu vou tirar de um, do outro vai ser a mesma coisa. Tudo bem? Depois a gente vai, no final, mostrar para vocês como é que tira gameta de uma maneira mais simples. Na verdade, vou fazer melhor. Eu vou gravar uma videoaula só ensinando a tirar gametas, tá? Pode ser? Isso vai ajudar vocês. Olha para cá. Eu vou tirar o gameta A, A, B, B. Lembra para mim que em cada gameta eu não posso ter o A e o A junto, nem o B. Você vai perguntar de quantas maneiras isso pode acontecer. Olha como é simples. Você vai fazer assim. Esse cara aqui não é heterozigoto? Então você vai pegar A, A vai separar, beleza? Porque tem que estar em um espermatozóide e o A tem que estar em outro espermatozóide. B, B. Está vendo o B? O que eu vou fazer? Vou pegar esse A aqui e vou colocar o B. Vou bifurcar ele. B para cima, B para baixo. B para cima, B para baixo. Kennedy sempre vai ser... Eu não entendi isso aqui. Posso explicar com calma? De novo. Esse cara aqui é heterozigoto. Concorda comigo? Azão, Azinho. Não pode estar no mesmo espermatozóide. Então eu vou pegar o Azão para cá e o Azinho aqui para baixo. Eu entendi até aqui, Kennedy. O B, B também não pode estar no mesmo espermatozóide. Então no A eu vou pegar o Bzinho, o Bzão, Bzinho, e bifurcar ele. Bzão para lá. Não pode estar no mesmo espermatozóide que o Bzinho e o Bzinho para baixo. No Azinho também tem que fazer a mesma coisa. Bzão para cima e o Bzinho para baixo. Galera, quais são os gametas que vão ser formados a partir daqui? Aí é só brincar. Primeiro gameta, Azão, Bzão. Olha que legal. Segundo gameta, Azão, Bzinho. Olha que legal. Olha, falhou aqui o meu pincel. Azão, Bzinho. Deixa eu pegar outro aqui. Pegar, meu Deus. Outro Giz. Azão, Bzinho. Terceiro gameta, Azinho, Bzão. Outro gameta, Azinho, Bzinho. Galerinha, quando a gente trabalha com segunda lei de Mendel, cada gameta tem a mesma possibilidade. Então eu tenho 25% para esse. Já vem prova cobrando isso, tá? Perguntando qual é a probabilidade de cada gameta. E você vai dizer que a probabilidade de cada gameta é 25%. E se segue essa probabilidade, é segunda lei de Mendel, tá? Então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu sou, eu, Kennedy, sou Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, eu tenho quatro possibilidades de espermatozoide. Quais são meus espermatozoides? Pensa no meu espermatozoide agora. É Azão, Bzão. Tem o espermatozoide Azão, Bzão. Outro Azão, Bzinho, outro espermatozoide Azinho, Bzão e outro espermatozoide Azinho, Bzinho. Agora, quem é de minha mulher? Ah, minha mulher, ela é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. É a mesma coisa, sim. Só que é quatro possibilidades de espermatozoide. Não, minha mulher não tem espermatozoide. Minha mulher tem ovos. O que você vai fazer? Você descobriu quais são os gametas? Você vai pegar esses gametas aqui, que eu só combinei todos, acho que você percebeu, e vai jogar nessa tabela. Como é o nome dessa tabela? Quadro de Piné. Quais são os gametas? Paterno, quais são os gametas do Kennedy? Azão, Bzão. Estou jogando na tabela. Azão, Bzinho. Outro gameta do Kennedy. Azinho, Bzão. Azinho, Bzinho. Como a minha mulher é a mesma coisa, vai ser a mesma coisa para ela aqui. Azão, Bzão. Azão, Bzinho. Azinho, Bzão. E Azinho, Bzinho. O que você vai fazer agora? Você vai cruzar todas as possibilidades de filho da face da Terra, do planeta, da galáxia, que pode existir nesse casamento aqui entre caras, homem e mulher que são duplamente heteros e gostos. Posso ensinar como monta a tabela? Olha como funciona. Está vendo esse primeiro quadradinho aqui? Você vai pegar, trabalhar primeiro letra com letra. Azão daqui, Azão de cima. Então vai ficar Azão, Azão, Bzão daqui, Bzão de cima. Bzão, Bzão. Olha que legal. Outro quadrado. Azão daqui, Azão de cima. Bzão daqui, Bzinho de cima. Então a gente vai brincar. Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Assim a gente vai montando todas as possibilidades. Posso fazer de novo? Essa aqui, olha, Azão, Azinho de cima, Bzão, Bzão de cima. Então é outra possibilidade. Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Galera, dá para a gente montar toda a tabela. Posso montar logo toda a tabela? Olha, vai ficar como? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Bora pegar isso aqui, vai ficar o quê? Monta para mim. Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Ah, não seria Bzinho, Bzão? Coloca a letra grande na frente. Aqui seria o quê? Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Porque tem o Bzinho, o Bzinho. O que mais? Depois você monta. Monta, eu aconselho você fazer essa tabela na sua casa. Bora dar outra possibilidade? Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Outra possibilidade, Kennedy, eu não aguento mais. Azão, sempre coloca a letra grande na frente. Bzão, Bzão. Outra possibilidade. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azinho, Azinho. Não aguento mais. Bzão, Bzão. Azinho, Azinho. Bzão, Bzinho. Eu vou sonhar com isso. Azão, Azinho. Bzão, Bzinho. O que mais? Azão, Azinho. Bzinho, Bzinho. O que mais, meu Deus? Azinho, Azinho. Bzão, Bzinho. E o último, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Agora, Kennedy, bora, venham e convenhamos. Vou ser sincero, eu odeio isso aqui do fundo do meu coração. Eu odeio isso aqui porque isso demora pra caramba. E eu odeio ficar brincando de cruzar. Odeio isso aqui. Pra que serve, galera, esse quadro de pinê? Pra você melhor visualizar quais são os cruzamentos que foram feitos. Olha pra cá. É pra você melhor visualizar. Então, você pegou os gametas paternos, os gametas maternos e cruzou todos eles. Se você quiser extrair uma coisa daqui, você pode extrair. Exemplo, quantas possibilidades eu tenho aqui? Se você contar quantas possibilidades, uma, duas, três, quatro, aqui, uma, duas, três, quatro. Você tem aqui dezesseis possibilidades. Então, eu tenho aqui, sabe quantas possibilidades de gametas? Dezesseis possibilidades. Tudo bem? Como é que eu posso resolver uma questão daqui? Se ele pergunta em prova, presta atenção. Um casal que é A, A, B, B, B. Um casal. Os dois são assim. Qual é a probabilidade de nascer um filho? Olha pra cá. A, A, B, B, B. A, B, B, B. Aí você olha pra tabela. Quantos A, B, 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 B eu tenho? Aí você vai olhar. Eu tenho um aqui. A, A, B, B, B. Procura se eu tenho outro A, B, B, B. Tenho? Outro A, B, B, B. Não, A, B, B. Então, eu só tenho um. É um de quanto? De dezesseis. Probabilidade. Então, A, A, B. Até colocar aqui, A, A, B, 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 eu tenho um de dezesseis. Beleza? Eu quero saber qual é a probabilidade de ter o A, A, B, B, B. Eu vou tirar aqui. A, A, A. Procura aqui na tabela. Eu tenho esse A, A, A. Esse A, A. Mas A, A, B, 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 eu só tenho um. Então, A, A, B, 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 é um de dezesseis possibilidades também. Porque a gente complica isso aqui. Eu quero saber a probabilidade de nascer A, A, B, 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 igual aos pais. O mesmo genótipo dos pais. Caramba! A, A, B, B, B. Esse A, 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 B, B, eu tenho um. Será que tem outro aqui? A, A, B, 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 eu tenho outro. A, A, B, 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 B. A, A, B, 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 eu vou ter outro. Olha aqui! A, 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 B, 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 eu vou ter outro. Ainda formou, olha aqui, olha que lindo. Olha que formou aqui. Selado aqui, A, 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 B, B, B. Se vocês forem perceber, eu tenho quatro possibilidades. Só que é quatro de quanto? De dezesseis. Então, eu vou ter quatro possibilidades. Se eu quiser calcular A, A, B, 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 eu tenho quatro possibilidades de dezesseis. Tá? Quatro possibilidades de dezesseis. Agora, galera, então, que nem dia eu sempre vou ter que usar a tabela. Se eu quiser saber um filho, A, A, B, 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 eu vou ter que montar a tabela e contar. Não. Você não precisa. Eu vou te ensinar que dá para você chegar nesse quatro sobre dezesseis, achar a probabilidade a partir desse casal sem montar essa tabela. Só que, primeiro, a gente precisou aprender essa tabela. Lembrando que essa tabela é muito útil. Porque você pode fazer e você visualiza o que você está fazendo. O que eu vou te ensinar agora, método do tio QQ de cruzamento rápido, não precisa na tabela, mas tem que prestar muita atenção e se liga na próxima aula. Agora, só, galera, deixa eu te mostrar como a gente pode fazer aquele mesmo cruzamento que demorou bilhões de anos. Você ia demorar um tempão, Kennedy, eu não tive nem saco de ver tudo que tu estava fazendo. Não tive saco. Eu vou te mostrar como a gente faz de maneira rápida. Tudo bem? Olha como funciona. Eu não tenho um casal duplamente heterozigoto, beleza? Não tenho? E esse casal é A, A, B, 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 A, 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 B, B, B. O que você vai fazer a partir de hoje? Não vai precisar montar a tabela. O que você vai fazer? Você vai separar e vai cruzar separado. Esses fatores não se separam, não se segregam de maneira independente. Se segregam, pode cruzar separado. Então, na segunda lei de Mendel, permite fazer isso, porque eles segregam. Está vendo esse A aqui? Azinho, você coloca para cá. Está vendo o A, Azinho do outro? Você coloca para cá. Está vendo o B, B, B desse cara aqui? Coloca para cá. B, B, B. E esse B, B, B coloca para o outro lado. Galera, é apenas... Agora a gente tem que fazer cruzamento separado rápido. Bora fazer? A, 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 A. Olha aqui. A, A, A. A, Azinho, presta atenção. A, 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 que é A, A, Azinho. E A, 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 A. O outro aqui. B, 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 B. Vou colocar aqui mais bonitinho. B, 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 B. B, 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 B. B, 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 B. perguntar pra mim qual é a probabilidade de nascer um filho azão, azão, besão, besão. Tem como eu saber, lá eu descobri que era 1 sobre 16. E eu contei na tabela, porque eram 16 possibilidades. Olha como é fácil. Você vai olhar aqui. Qual a probabilidade de nascer um azão, azão? É quanto? Um 1 de 4 possibilidades. Concorda comigo? De 4. Qual a possibilidade de nascer um besão, besão? Aqui. É um 1 de 4 possibilidades. O que você vai fazer? Você vai pegar a probabilidade de 1 e multiplicar pela probabilidade do outro. Quanto é que dá isso aqui? Zoom vezes 1 dá quanto? Zoom. 4 vezes 4. 16. Encontrei sem montar a tabela. Olha pra cá. Qual é a probabilidade de nascer um azinho, azinho, besinho, besinho? Bora fazer isso aqui? Qual a probabilidade de nascer um azinho, azinho? Bora fazendo agora aqui. Azinho, azinho é quanto? Um 1 de 4 possibilidades. Concorda comigo? Porque eu só tenho um azinho, azinho. Nascer um bezinho, bezinho é quanto? Um 1 de 4 possibilidades. É só multiplicar. Opa! Zoom vezes 1 dá quanto? Dá zoom. 4 vezes 4 dá 16. Que legal! Acha dos heterozigotos. Qual é a probabilidade do cara nascer azão, azinho, besão, bezinho? Lá naquela tabela a gente achou que era 4 dividido por 16. Bora ver se é assim? Quantos heterozigotos eu tenho aqui, galera? 2. Concorda comigo que são 2? 2 de quantas possibilidades? 4 possibilidades. 2 quartos. Quantos heterozigotos eu tenho aqui do outro lado? 2. De quantas possibilidades? De 4 possibilidades. Olha que legal! Você vai pegar 2 dividido de 4 vezes 2 dividido do 4. Bora fazer isso aqui? 2 vezes 2 dá quanto? 4. 4 vezes 4 dá quanto? 16. Acabou a questão. A probabilidade de um indivíduo nascer azão, azinho, besão, bezinho é 4 sobre 16. Que nem a gente tu demoraste aqui um tempinho só e tu já resolveu pra que tu me ensinou aquela tabela. Sabe por que eu ensinei a tabela? Pra eu te mostrar, na verdade, como funciona. E isso aqui não dá pra te visualizar todo mundo. A tabela dá pra visualizar todo mundo. Só que isso aqui é de maneira mais rápida. Então ele pode te perguntar de novo, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o casal, peguei letra com letra, cruzei separado, fiz aqui o cruzamento da primeira lei, aqui adotei a primeira lei, a primeira lei, e juntei os dois. Quando eu junto as duas, vira a segunda lei. Entendeu? Aí eu posso tirar daqui o que eu quiser. Só que pra treinar melhor isso, a gente vai ter outra aula pra trabalhar só com probabilidade, pra ver como é que isso cai em prova, tá? Agora, galera, toda essa merda que eu te mostrei é pra te dar base, pra te mostrar a segunda lei de Mendo. Meu Deus! Então, é a base, na verdade, pra te mostrar a segunda lei. Então, fica de olho na segunda lei. Bora analisar a segunda lei de Mendo através do cruzamento que o Mendo realizou na época. Então, bora entender com calma. Assista lá a primeira lei, que você vai entender muito melhor essa segunda lei. Como é que funciona? Eu tenho três tipos de gerações. A geração dos parentais, as gerações dos filial 1, F1, e a geração filial 2. Eu ensinei pra vocês que sempre Mendo trabalhava com ervilhas puras. Então, sempre a gente vai começar com os parentais puros. Mas, na verdade, o que é puro pra gente hoje? É homozigoto. Então, sempre, na primeira geração, sempre, não tem exceção, sempre, você vai trabalhar com indivíduos homozigotos ou puros. Homozigoto, não esquece que são letras iguais, tá? Como a gente está trabalhando com a segunda lei de Mendo, a gente não vai trabalhar só com uma característica. A gente vai trabalhar com duas características ao mesmo tempo. O Mendo, na primeira lei, já tinha trabalhado com características individuais por vez, só que agora a gente vai trabalhar com duas características só de uma vez. Eu vou escolher duas características aqui que são as mais comuns no vestibular. Quais são elas? A cor da ervilha e a forma da ervilha. Na cor da ervilha, a cor da ervilha é uma característica, porém, ela possui duas variantes que são importantes. Quais são elas? Amarela e verde. Quando a gente trabalha com amarela e verde, lá na primeira lei, quando o Mendo trabalhou, ele descobriu que o amarelo é dominante sobre o verde. Agora, lembra pra mim, quando a gente trabalha com doença, qual é a letra que a gente utiliza? A letra da doença. Exemplo, albinismo, letra A. Polidactilia, letra P. Quando não tem doença, por incrível que pareça, a gente escolhe a letra do recessivo. Então, se o amarelo é dominante e verde é recessivo, a gente vai usar a letra V. Então, quando o teu professor ou em algum livro didático que você vai trabalhar, você encontrar esse termo Vzão, 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 Vzinho, é porque o Mendo escolhia a letra do recessivo. Quem ainda disse, se eu quiser escolher a letra do dominante, não tem problema, o cálculo vai dar o mesmo, mas é só para você entender por que escolhe. Amarelo vai ser o dominante. Então, o dominante eu vou trabalhar com letra grande, olha, Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Pessoal, olha que interessante. Agora, a gente vai começar a trabalhar com Vzão, traço. O que é Vzão, traço? Toda vez que eu mostrar Vzão, traço, quer dizer que pode ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. É os dois ao mesmo tempo, tá? Então, Vzão, traço é como se fosse um mix dos dois. Tudo bem? Eu já vou dizer porque vai ser importante. O verde vai ser Vzinho, Vzinho, vai ser o recessivo. Outra característica é a forma da ervilha. Eu tenho duas variantes nessa característica, a lisa e a rugosa. Ao cruzá-la na primeira lei, o Mendel percebeu que a lisa era dominante e a rugosa era recessiva. Qual é a letra que eu vou utilizar? O R de rugoso. Então, o liso vai ficar Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Qual é o mix dos dois? Rzão, traço. Então, Rzão, traço, quer dizer que é lisa. É lisa, porque pode ser Rzão, Rzão é lisa ou Rzão, Rzinho é lisa. O rugosa vai ser Rzinho, Rzinho. A primeira coisa que você tem que fazer em toda a questão é pegar esses dados aqui. Eu vou te ensinar como resolver exercício, tá? Mas é pegar esses dados. Partindo desses dados, aí você pode jogar aqui no cruzamento do Mendel. Primeira coisa, o Mendel começou a trabalhar na geração parental com ervilhas puras. Então, só posso trabalhar com homozigoto, galera, homozigoto. Só que o Mendel começou a fazer isso aqui, olha pra cá. Ele pegou uma amarela lisa, pura, e cruzou com uma verde rugosa, pura. Eu tô trabalhando com uma ou duas características aqui por vez. Duas. Qual é o nome que a gente dá pra isso aqui? Segunda lei de Mendel. Olha como vai funcionar, bem bonitinho. Se aqui é amarelo, amarelo, bora olhar pra cá, se é amarelo, e eu tenho que escolher um homozigoto, um puro, eu vou escolher o Vzão, Vzão. Então, olha pra cá, Vzão, Vzão. Se aqui é lisa, lisa, outra característica, eu tenho que escolher o homozigoto, vai ser o Rzão, Rzão. Então, vou cruzar Vzão, Vzão, com Rzão, Rzão. Se é verde, verde só tem uma possibilidade, Vzinho, Vzinho. E rugosa, olha aqui rugosa, só tem uma possibilidade. Então, não sei se vocês perceberam, eu só tô trabalhando com homozigoto, o nome dessa geração, geração parental. Ao cruzar os parentais, eu vou gerar os híbridos, ou heterozigotos. Não esquece disso, tá? Geração F1, 100% híbridos, heterozigotos. Só que, galera, olha como funciona. Quanto a amarela, eu só tenho Vzão. Então, é claro que cada um só vai ter Vzão. Beleza? Só vai ter Vzão. Quanto a verde, é Vzinho, Vzinho. Só pode doar Vzinho. Lembra que sempre é um do pai, e outro da mãe. Então, sempre vai ser o quê? Olha pra cá. Vai ser Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Aqui no Liza, só tem Rzão, Rzão. Só pode doar um Rzão. O outro só pode doar um Rzinho. Traduzindo, galera, aqui vai ficar duplamente heterozigoto ou de híbrido. Eu já tinha falado isso pra vocês. Então, 100% duplamente heterozigoto ou de híbrido. O que o Mendel fez? Ele pegou essas gerações aqui, F1, e cruzou com ela mesma. Fez o que a gente chama de autofecundação ou autopolonização. E vai gerar o F2. Caiu uma vez no Enem, você tinha que saber o que era F2. O que era F2? Não esquece. F2, na verdade, é F1 vezes F1. É uma autofecundação. Então, eu vou pegar essas duas, na verdade, aqui, e eu vou cruzar essas duas. Só que, olha que interessante. Quando a gente cruza essas duas, que eu já até mostrei, como é que pode cruzar? Ou cruza separado, ou monta aquela tabela imensa, que é o quadro de Pnei. Pode montar aquela tabela. Mas, quando o Mendel cruzou, ele percebeu que surgiu quatro fenótipos diferentes. Aqui, galera, só surgiu a amarela lisa. Por que a amarela lisa? Porque a amarela e lisa são dominantes. A verde rugosa, ela sumiu nessa geração. Ou seja, ela ficou em recesso. É a recessiva. Só que, olha que interessante. Quando o Mendel cruzou essas duas aqui, ou fez a auto-figurnação, ele percebeu que surgiu quatro características, quatro fenótipos. Quais são esses fenótipos? Olha pra mim. Eu tenho aqui, eu tenho amarela, amarela lisa. Beleza? Eu tenho o que? Amarela, amarela rugosa. Então, surgiu. É só pensar em todas as possibilidades, tá, galera? Verde, lisa e verde rugosa. Então, toda vez que a gente cruza heterozigotos, na geração F2, vai dar todas as características. Agora, se é um fenótipo, se eu quisesse saber o genótipo de cada um, tem que montar o quadro de Puné. Tem que colocar aquele quadro imenso pra ir contando. Não precisa. Olha como é simples. Amarela é o que? Fala pra mim. O que é amarelo? Vezão traço. O que é lisa? É Rizão traço. Então, fala pra mim. Pra uma planta ser amarela, bora colocar aqui até de branco, vou colocar de branco aqui. Pra uma planta ser amarela, ela pode ser Vezão, Vezão, ou Vezão, Vezinho. Então, concorda comigo? Pra uma planta ser amarela, ela é o que, galera? Vezão traço. Concorda comigo? Pra uma planta ser lisa, ela é Rizão traço. Então, pra ser amarela, tem que ser Vezão traço, Rizão traço. Que merda, que bosta é essa, Kennedy? Vezão traço, Rizão traço, quer dizer que pode ser, olha as possibilidades, Vezão, Vezão, Rizão, Rizão. Vezão, Vezinho, Rizão, Rizinho. Vezão, Vezão, Rizão, Rizão. Pode ser qualquer um desses aqui, só que eu tô colocando, ah, ainda não entendi, eu vou te ensinar com cruzamento depois. Bora tentar fazer, bora tentar brincar? Essa aqui é amarela rugosa, amarela é o que? Vezão traço, porque pode ser Vezão, Vezão, ou Rizão, Rizão. E rugosa? Rugosa só tem uma possibilidade, Rzinho, Rzinho. Tudo bem? Verde, Lisa, é o que? Verde, é Vezinho, Vezinho. A Lisa vai ser o que? Rzão traço. Verde rugosa vai ser o que? Vezinho, Vezinho, Rzinho, Rzinho. E Kennedy, mas se ele pedir em prova a proporção de cada um. Dá para descobrir a proporção de cada um? Dá. E é isso que eu vou te ensinar agora no outro quadro. Agora eu posso te mostrar a proporção fenotípica, como é que funciona, é o que mais cai em prova. Galera, na segunda lei, não se preocupa com a proporção genotípica. Lembrando que é fenótipo. Olha, fenótipo são as características evidentes, exemplo, amarela lisa. Lembra que na geração F2, que é o que mais cai, o que é F2? F1 vezes F1. O que mais cai é a proporção fenotípica. Quantas amarela lisas, quantas amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa. Então, Menden encontrou na F2 quatro variedades de fenótipo. Quatro variedades. Agora, qual é a proporção de cada um? Aí, eu mostrei para vocês, com calma, não mostrei, que amarela lisa é Vzão traço, é Rzão traço. Por quê? Vzão traço representa Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho. Então, já tem as duas possibilidades aqui. Rzão traço representa o quê? Rzão, 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 Então, eu vou tirar aqui de maneira rápida. O professor, às vezes, da tua escola, tem que montar tabela e contar um por um. Não precisa. Eu vou te mostrar que dá para tirar de maneira rápida. Mas, no final, eu mostro a tabela só para mostrar a tabela para vocês, tá? Agora, olha para cá. Como é que eu faço esse cruzamento? F1 vezes F1. F1 vezes F1 dá o quê? F2. Precisa montar a tabela? Não. O que você vai fazer? Mas, depois eu mostro a tabela. cruza separado. Você vai pegar Vzão, Vzinho de um lado, cruzar com Vzão, Vzinho do outro. Eu só posso fazer isso porque é segunda lei. Segregação independente. Então, pode fazer separado. Eu posso pegar o Rzão, Rzinho, cruzar com o Rzão, Rzinho do outro lado. Galera, o que vai dar isso aqui? Rápido, pelo amor de Deus. Vai dar o quê? Vzão, 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 Vzinho, R, Vzinho, Vzinho. Vzinho, Vzinho. O que vai dar aqui? Rzão, 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 Rzinho, Rzinho, Rzinho. Concorda comigo? Olha pra cá. Presta atenção. Concorda comigo que toda essa galera aqui, ela vai ser amarela? Amarela. E essa galera aqui vai ser o quê? Verde. Verde. Concorda comigo que toda essa galera aqui vai ser lisa? E essa galera aqui vai ser o quê? Rugosa. Pessoal, qual é a probabilidade de nascer uma ervilha amarela? É quanto? Fala pra mim. São três, três de quatro possibilidades. Concorda comigo? Qual é a probabilidade de nascer uma verde? É uma de quatro possibilidades. Qual é a probabilidade de nascer uma lisa? Três de quatro possibilidades. E de nascer uma rugosa? Um de quatro possibilidades. Galera, é só você jogar isso aqui. Bora tentar descobrir o que é cada um aqui. Qual a probabilidade de nascer Vzão traço, Rzão traço? No caso, amarela lisa. Com toda a calminha. Vzão traço é o quê? Vzão traço é todos esses três. Concorda comigo? É a representação mix dos três. Então, vai ser o quê? Três quartos vezes E. Qual é a probabilidade de ser Rzão traço? É o mix desses aqui. Três quartos. Quanto é que vai dar no final? Nove sobre dezesseis. Então, a proporção, você vai dizer, como é que eu interpreto isso? De cada dezesseis plantas, nove vão ser amarela lisa. Ah, que legal! Então, é nove. Bora tentar fazer esse de baixo aqui? Vzão traço é quanto? Três quartos. Beleza? Rzão traço vai ser quanto aqui? Rzão traço. Rzão traço, pelo amor de Deus. Então, não. Não é Rzão traço, é rugosa. Então, Rzinho é Rzinho. Conserta aí. Rzinho é Rzinho. Amarela, rugosa. Rzinho é Rzinho é quanto? Um quarto. Se é um quarto, meus amores, três vezes um dá quanto? Três. Quatro vezes quatro dá quanto? Dezesseis. Bora fazer o resto logo? Bora fazer? Vzinho, Vzinho, Rzão traço. Vzinho, Vzinho. Vzinho, Vzinho. Eu vou olhando pra cá. Dá um quarto vezes Rzão traço. É três sobre quatro. Dá quanto isso aqui? Zoom vezes três dá três. Quatro vezes quatro dá dezesseis. Bora fazer isso aqui de baixo? Vzinho, Vzinho. Dá quanto? Um quarto. Só olhar pra ali. Rzinho, Rzinho. Dá quanto? Um quarto. No final eu vou ter zoom vezes um dá zoom. Dezesseis. Galera, o que que eu posso concluir daqui? De cada nove amarelas lisas, na verdade, de cada dezesseis, nove são amarelas lisas. De cada dezesseis, três são amarelas rugosas. De cada dezesseis, três são verdes lisas. De cada dezesseis, apenas uma é verde rugosa. A gente chega numa proporção, olhando tudo isso aqui, olha essa proporção que cai pra caramba em prova e tem que estar no teu sangue isso. A proporção é, na verdade, nove pra três, pra três, pra um. Se vier em prova e o teu professor ele cobrar nove pra três, pra três, pra um, é segunda lei de Mendel. A primeira lei, a proporção fenotípica, era três pra um. Aqui é nove pra três, pra três, pra um. Tudo bem? Só que olha que interessante. O que representa nove pra três, pra três, pra um? É que eu tenho nove amarelas lisas, pra três amarelas rugosas, pra três verde lisas, pra uma verde rugosa. E Kennedy, tu fez o cálculo rápido. Se ele me impedisse, quantas amarelas lisas tem? Eu fazia o cálculo rápido. Mas eu quero visualizar isso. Então, essa visualização, ela vai ser na forma de tabela que eu vou mostrar agora. Pra terminar a segunda lei, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a tabela. Olha a tabela aqui do lado. Então você, pra montar essa tabela que eu já ensinei lá no começo, você tira o gameta materno paterno, você cruza e vai dar todas essas possibilidades. São dezesseis possibilidades. Se ele te pedir a proporção fenotípica, é o quê? É nove amarelas lisas. Pode contar aí na tabela, galera. Se você contar, eu tenho nove amarelas lisas. Pra quanto? Pra três amarelas rugosas. Pode contar aí. Tem três amarelas rugosas. Pra três verde lisa. Pode contar aí. Pra uma verde rugosa. Só que, Kennedy, toda vez pra descobrir essa proporção, eu tenho que montar essa tabela pra contar uma por uma? Não. É por isso. Você pode fazer o quadro de pinê? Pode. O quadro de pinê, ele serve pra você visualizar. Mas se você não quiser, você pode usar aquele meu método. Qual é o método? Você cruza separado. Você quer saber quantas amarelas lisas são. Amarela é Vzão traço. Lisa é Rzão traço. Qual a probabilidade de ser Vzão traço? É quanto? Três de quatro. Eu descobri pra vocês. De ser lisa, três de quatro. Basta multiplicar, vai dar nove de dezesseis. Você já descobriu que são nove de cada dezesseis. De cada dezesseis, são nove amarelas lisas. E dessa forma, você ganha tempo pra fazer uma questão do Enem. Meus amores, eu sei que também não é a coisa mais simples do mundo. Por isso que eu peço pra vocês, se você sente dificuldade, procura assistir o vídeo de novo. Ou pegue a postila que tem no meu site e resolva o exercício. Sabe quando é que você vai assimilar isso? Resolvendo muito exercício. Então faça exercício. Todos os exercícios que eu tenho no meu site, eles são gabaritados e comentados. Agora, se você sentiu alguma dúvida, basta você entrar em contato com a monitoria. Lá na monitoria, você pode tirar a dúvida que você quiser, que depois a gente vai responder pra vocês. No mais, o tio QQ vai ficando por aqui, e eu aguardo vocês numa próxima aula de genética. Se essa videoaula tirou você da escuridão que você estava, dá uma valizada no canal, se inscrevendo e também curtindo ele. Me siga nas redes sociais, e se você quiser material de qualidade, entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês numa próxima aula. E aí